Estamos aqui um pouco para conversar com vocês sobre algumas ideias que estão sendo postadas no Facebook e eu vou responder algumas das ideias utilizando aqui esse pequeno filme. Vamos começar aqui pelo nosso blog, a rede virtual do conhecimento náutico, onde podemos entrar aqui no blog, conhecimento náutico RASCX e pesquisar aqui a hashtag. Entrando aqui na rede virtual do conhecimento náutico, hashtag, portal virtual, teremos algumas explicações sobre as informações que vocês podem realizar utilizando essa palavra-chave hashtag. Aqui você tem toda uma explicação, nós não vamos nos ater aqui a explicação, vocês podem consultar posteriormente, mas no Facebook e no blog nós utilizamos aqui as hashtags conhecimento náutico 4, motonautas. Eu vou clicar aqui e mostrar a vocês por que utilizar a hashtag. Na realidade, a hashtag vai agrupar o conjunto de informações que nós já disponibilizamos anteriormente. Se eu quero separar algumas notícias, ou classificar algumas notícias em que eu tenha postado e que posteriormente eu irei utilizar mais tarde, eu posso utilizar uma hashtag. Vamos aqui, Marinas Projetos e Ideias, conhecimento náutico 13. Pronto, então aqui a gente já vê uma utilização prática da hashtag, ou seja, todas as informações que eu considero importantes dentro dessa hashtag, elas virão para mim de uma forma selecionada. Então aqui eu tenho tudo o que foi escrita por mim, sobre marinas, o que eu acho importante, o que eu acho importante. Eu não preciso então ficar procurando lá na linha de tempo o que eu havia escrito anteriormente. O que pode nos facilitar muito na aplicação futura de outras informações. Vamos citar aqui um exemplo, aqui no próprio Facebook, como é que poderia ser a utilização de uma hashtag. Vamos aqui no Velejadores de Clássicos, nosso grupo Velejadores de Clássicos. E vamos ver aqui a matéria fixada sobre a história do iatismo no Rio de Janeiro, onde nós temos alguns participantes tecendo vários comentários. Nós temos 13 comentários. A criação do nosso grupo de Velejadores de Clássicos tem justamente esse objetivo. Agregar as pessoas que têm informações. Naturalmente, ainda estamos aprendendo, pois não sabemos ainda o que fazer com elas. A verdade seja dita. Não sabemos o que fazer com elas, então temos de aprender. Acredito que uma boa aprendizagem seria a utilização da hashtag. Veja aqui essa matéria do Gastão. Gastão, que é um excelente velejador, faz parte da história da vela no Brasil. Ele publicou aqui, isto anexado com a criação da entidade do estilo de desenvolvimento da cultura náutica. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Eu vou abrir os comentários, mais nove comentários, para a gente fazer uma análise aqui. Não análise crítica, apenas algumas observações. Quando o Gastão ou qualquer outro fizer a sua publicação, se ele escolher aqui no início e colocar uma hashtag, ele vai poder, no futuro, agregar valor, ou seja, não somente agregar valor nas informações, como ter as suas informações, de certa forma, selecionadas para a atividade fim que ele pretende. Se você pretende escrever um livro, ou coletar informações, ou pesquisar informações, seria bom que, tratando do mesmo assunto, as pessoas colocassem a hashtag correspondente. Vamos aqui, nos comentários, que vocês podem também acessar aí, no próprio Facebook. Eu botei alguns comentários aqui, da utilização de hashtag. Naturalmente, a gente tem que definir que hashtag nós pretendemos usar. Eu dei aqui algumas ideias. E aqui, mais ou menos, aqui nesse comentário, eu sugeri aqui alguma coisa, alguma coisa de aprendizagem. Mas vamos ser práticos. Se você pretende, por exemplo, fazer um livro, você pode utilizar a hashtag para instrumento de pesquisa. Ou seja, se as pessoas publicarem, como eu botei aqui, está vendo aqui? Se as pessoas publicarem uma hashtag compatível com aquilo que você está divulgando, por exemplo, vamos simular que a hashtag aqui fosse História do Iatismo do Brasil. E se você tem algum comentário, ou alguma publicação sobre isso, publicando essa hashtag até na sua própria página, quando nós clicarmos aqui, nós teremos uma coletânea de todas as hashtags correspondentes no Facebook sobre História do Iatismo do Brasil. Essa informação é muito importante, pois, desta forma, o grupo aqui de clássicos pode reunir pessoas para um trabalho virtual e de desenvolvimento de, por exemplo, uma publicação de um livro, ok? E esse trabalho pode ser feito conjuntamente. Eu fiz um comentário aqui, um comentário sobre a utilização da hashtag. Deixa eu publicar aqui, deixa eu ver aqui onde está o comentário. Em resposta ao amigo aqui, não estou achando aqui o comentário. Ah, é aqui, é esse comentário aqui. Vocês podem entrar lá no Facebook e dar uma lida nesse comentário. Eu acho que realmente o Facebook tem muitas informações, mas a gente precisa aprender a selecionar esse tipo de informação. e precisamos também aprender a utilizar mais essa ferramenta da internet. Ou seja, nós podemos criar novos produtos. Este é o intuito desse vídeo, mostrar a vocês que isso é possível, ok? Eu praticamente nunca escrevi nada e comecei, um dia comecei, resolvi, né? Resolvi, é seguir o exemplo e a atitude desse vídeo que eu gosto muito, que está no YouTube. E aí A E assim, depois de muito esperado, um dia com o outro qualquer, decidi de me falar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações, e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia descobri que eu não era o melhor, e que talvez eu nunca tivesse sido, deixei de me importar com o que ganho ou perdo. Agora não importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não vem chegar no ensino, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amor. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados, e passei a ser matemunos do presente. Aprendi que de nada serve ser luz, se não me iluminado ganhando as demais. Naquele dia decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente, durmo para sonhar. Veja bem, depois de assistir esse filme várias vezes, anos anteriores, resolvi fazer as minhas publicações, resolvi começar a escrever livros e tomar uma atitude. Eu acredito que no grupo nós temos muito trabalho a ser realizado, e esse grupo é um grupo de excelentes profissionais. Mas nós temos também de tomar decisões de fazer o que fazer com estas informações tão preciosas. No meu caso, eu resolvi aprender a escrever livros. E comecei escrevendo o livro aqui, o meu primeiro livro, que foi esse aqui, Tapera, Florida. Tapera, Florida. A partir dessa aprendizagem, e que foi uma, vamos dizer assim, uma aprendizagem que eu pude realmente efetuar, porque eu não tive nenhum investimento em dinheiro de pagar a editora. Ou seja, essa é uma editora on demand, eu estou muito satisfeito com ela. E a partir desse meu primeiro livro aqui, comecei a escrever os demais. E é isso aí, amigos. O mais importante, eu acredito, seja a decisão de fazer. A decisão de fazer, ela é a mais importante de todas. Pois se não decidirmos fazer, ninguém vai fazer por nós. A verdade é essa. Obrigado a todos.